75 anos da Federação Portuguesa de Golfo, um podcast por Miguel Franco de Sousa. A Federação Portuguesa de Golfo foi fundada em 1949 pela mão do Oporto Golf Club, Clube de Golf de Miramar, Clube de Golf de Estoril e Lisbon Sports Club. Este ano comemoram-se os seus 75 anos e este podcast está integrado nesta efeméride. O meu nome é Miguel Franco de Sousa, jogo golfo há 40 anos, o golfo é a minha vida e a minha vida é o golfo. Hoje sou presidente da Federação Portuguesa de Golfo e neste podcast terei convidados que fazem parte da história da Federação Portuguesa de Golfo. Sejam bem-vindos ao episódio número 8 deste podcast que tem vindo a celebrar os 75 anos da Federação Portuguesa de Golfo. Hoje invertemos aqui um pouco o formato porque o anfitrião do programa passa em entrevistado e de certa forma até fui eu a ser convidado do Miguel Franco de Sousa para entrevistá-lo. Portanto, para já agradecer esse cuidado no convite. E nós combinámos que seria mais importante dar a conhecer um pouco quem é o Miguel Franco de Sousa. Ele já é subejamente conhecido como presidente da Federação Portuguesa de Golfo mas julgo que como pessoa, até eu próprio, há ali algumas brancas que gostava de preencher. E portanto, eu iria começar porque a primeira memória que eu tenho a tua é um rapaz na Quinta da Marinha a jogar golfe e eu sempre achei que eras ali um rapaz de Cascais. Só muito mais tarde é que vim a descobrir que afinal tens raízes familiares, umas de Lisboa, outras do Alentejo e depois foste parar a Cascais. Portanto, conta lá um pouco quais são essas raízes que levaram-me, de facto, depois, quando eu te conheci estavas a representar oitavos, mas antes disso até tinhas jogado na Quinta da Marinha. Andava lá a jogar ténis e tu andavas a jogar golfe. É verdade, Hugo. Olha, e obrigado por teres aceito ser o entrevistador hoje. Acho que varia todo o sentido. És um jornalista com grande experiência e com grande avontado nestas andanças. E, portanto, muito obrigado por teres aceito fazer parte desta nossa série de podcasts dos 75 anos da Federação Portuguesa de Golfe. O meu background, eu nasci em Lisboa e aos 3, 4 anos fui viver para a Quinta da Marinha. É preciso perceber-se que a Quinta da Marinha não é aquilo que é hoje, para que não se enganem. A Quinta da Marinha era um pinhal com dunas e que tinha 4 ou 5 casas. Portanto, eram casas de campo onde algumas pessoas tinham lá casas, umas viviam lá, outras passaram lá as férias. E estou lá até 1979, na altura em que o meu pai vai tomar conta de umas propriedades de uma tia no Alentejo. O meu pai é alentejano, dos 4 custados. A minha avó é de Sousel, o meu avô era de Évora. E fomos para lá e estive lá de 79 até 1992 ou 93. Portanto, sou alentejano, sou lisboeta, sou cascaense, tenho sangue mioto e tenho sangue ribatejano. Portanto, acho que sou um rapeiro, um rapeiro português, mas com muitas influências e que todas essas influências marcaram muito a minha vida. Da minha infância passada no Alentejo, das minhas férias e fins de semana passados na Quinta da Marinha e depois todo o meu percurso de vida que foi passado em muitos sítios e em muitas instituições e que foram contribuindo para me ir construindo uma personalidade. E agora cada vez mais um cidadão do mundo, não é? Porque agora não para as viagens pelo mundo fora. É verdade, graças a Deus, vou viajando muito e tenho o privilégio de poder estar em muitas instituições que me vão, que me tomam tempo e que me obrigam a disponibilizar tempo meu, pessoal e institucional para poder fazer parte delas e poder contribuir de uma forma construtiva e responsável também. Agora, é curioso porque essa vida familiar que tu tiveste em meios tão distintos dá-te hoje em dia, como Presidente da Federação, uma capacidade que não é muito normal de compreender o que é que é viver no litoral, numa zona de metrópolo, o que é que é viver no interior mesmo, quase junto à Espanha, que são vidas completamente distintas e tens de lidar com clubes, com associações, que realmente têm essas vivências muito dispares. Isso, de facto, parece que não, mas ajuda-te muito. Eu confesso que a minha infância em Alentejo foi das melhores coisas que me podia ter acontecido, porque eu vivi e tive o privilégio de viver numa pequena vila, que era Sozele, e mais tarde, no meio do campo, num monte, no meio do Alentejo, onde não tinha uma casa próxima, num raio de 4 ou 5 quilómetros. E, portanto, isso deu-me, obviamente, uma amplitude nas relações que tinha com as pessoas locais. Eu tenho ainda amigos que mantenho amizade dos tempos da escola primária e do lição em Sozele e em Estremoujo. Nós lidamos com problemas, obviamente, da falta de proximidade de Sozele e Alentejo àquilo que era Lisboa. Ainda assim, hoje em dia, está bastante mais facilitado com os transportes e com as acessibilidades. Mas, nessa altura, eu estava lá, passava lá a minha vida quase toda. Vinha a Cascais de 15 em 15 dias, vinha cá nas férias, e quando o meu gosto, pela caça e pelo tiro, se acentuou, já nem nessa altura vinha a Cascais e, por isso, o gol foi um bocado afetado ali num período entre os 16 e 20 e tal anos, porque estava mais dedicado às coisas do campo do que às coisas do golfe. E isso, de facto, foi uma pena que eu tive na minha vida. Comecei a jogar golfe em 1984, creio que já lá chegaríamos, com certeza. Sim, portanto, são exatamente 40 anos, não é? São 40 anos de golfe. Eu comecei a jogar golfe em 1984, na Quinta da Marinha, quando se constrói o campo de golfe da Quinta da Marinha. Há um grande fogo em 1981. A minha casa ardeu, a casa de família que nós tínhamos ardeu. É construído um campo de golfe e foi a melhor coisa que podia ter acontecido. E nós éramos um conjunto de miúdos, cerca de um grupo de 20 miúdos, que andava de bicicleta pela Quinta da Marinha, que ia para a Praia do Guiço de Bicicleta, que saía de manhã e voltava à noite de bicicleta e os pais não queriam saber onde é que nós andávamos. E quando abre um campo de golfe, nós ficamos completamente de boca aberta com aquele processo todo, porque começamos a ver movimentações de terra, de repente era um mar de areia. De repente começa a nascer relva e nós temos que começar a jogar golfe. De facto, em 84, começamos a jogar golfe de uma forma informal, mas depressa também apareceram as aulas pelas mãos do António Dantas, que foi o primeiro profissional da Quinta da Marinha. Tinha ido para lá nessa altura com a sua mulher de então, que entretanto morreu, a Dona Bina, com as duas filhas, a Cláudia e a Isabel. E tivemos ali um grupo de miúdos que começou a jogar golfe e começou a competir. Ainda hoje somos todos amigos. Alguns deles ainda jogam com alguma regularidade e alguns com alguma qualidade. Mas é engraçado porque nós, por exemplo, hoje temos uma das grandes jogadoras portuguesas, a Sofia Barroso, que em Belmonte queria treinar num campo e não conseguia. Fazia centenas de quilómetros para ir treinar. E eu lembro que tu estavas no Alentejo, querias treinar e não conseguias. Depois vinhas aos fins de semana, às vezes jogavas em Cascais. Conseguia. Mas quer dizer, como é que ias resolvendo? Mas eu digo isto porque tu percebes realmente o problema dessas pessoas. Quer dizer, quando há programas de ajudar jovens que têm talento, precisam de jogar, querem jogar e não conseguem, tu passaste por isso. Eu passei por isso e numa fase muito mais complicada, porque a quantidade de competições que havia em 1980, no princípio dos anos 90, era praticamente nula comparado com o que é hoje. E, de facto, a necessidade faz o engenho. E eu, nessa altura, comecei a jogar em 84, como disse, jogava com muito afinco de 15 em 15 dias nas férias e os meus amigos todos que viviam na Quinta da Marinha, com o campo de golfe à porta de casa, tiveram uma evolução que não tinha nada a ver com a mim. O Patrick Simões de Almeida, o Bernardo Simões, o Chão de Corte Real, que embora fosse jogador de Estoril, jogava muito na Quinta da Marinha. E foi um bocadinho frustrante ver todos a evoluir, menos eu. E, como disse, a necessidade faz o engenho. Eu pedi emprestado duas bandeiras do driving range da Quinta da Marinha e umas quantas centenas de bolas e levei para uma tapada que havia por trás da minha casa e batia bolas. E é exatamente o mesmo exemplo da Sofia Barrossá. Mas não tinha sequer as competições ao fim de semana, porque jogava muito esporadicamente, havia 4, 5 competições por ano. Portanto, a intensidade de jogo e treino era completamente diferente. Tive pena, mas foi o que foi, são as vicissitudes da vida. Mas compreendo muito bem aquilo que são as dificuldades das pessoas, mas não compreendo aquelas pessoas que têm condições, mas que se queixam das condições que têm. E é muito pior quando não se tem condições absolutamente nenhumas do que ter mais condições. E hoje em dia ninguém tem falta de condições para poder treinar e para poder evoluir. Depende mais de nós próprios, da nossa determinação, da nossa força de vontade. E quando assim é, as coisas acabam por acontecer. E consegui, ainda assim, jogar a um nível razoável, mas o meu salto bom de golfe não é nessa altura. Quando começas a jogar golfe, chegaste a ter sonhos de jogador? Porque eu, quando te conheci, tu era já um dos melhores jogadores portugueses juvenis, digamos assim. Já fazias mesmo parte da elite, representavas então já não a Quinta da Marinha, mas oitavos. E portanto, é capaz de ter havido aí uma altura em que se instalou uma dúvida, será que eu posso vir a ser jogador ou não? Porque a qualidade estava a aparecer. Eu acho que tinha. E sei qual foi o teu melhor handicap sempre? Fui zero, não fui melhor, joguei. Joguei um golfe razoável já mais tarde, já como adulto. E eu joguei um dos oitavos, salvo erro, entre 2003, 4, 5, 6, 7. E portanto, já tinha 30, já estava a gerar. Portanto, temos o Open, em 2005, tu já jogavas por oitavos. Já, já, já. Eu já era pai de família nessa altura. E eu não joguei a um nível de juvenil, nunca consegui chegar ao nível que estavam a jogar os meus amigos, fruto dessas circunstâncias. Mas em 1993, eu não era um aluno brilhante, eu era um rapaz um tanto ou quanto de espírito livre, rebelde. Aos dias de hoje, acho que seria diagnosticado com déficit de atenção e hiperatividade. Digo isto porque estava a ler o diagnóstico do meu filho Luís, o mais novo. E quando estava a ler o diagnóstico, eu fiquei na dúvida se estava a ler o diagnóstico meu ou dele. E portanto, eu na altura, se calhar, teria esse problema. Mas foi, de facto, uma fase muito divertida, em que tivemos a oportunidade de jogar golfe entre amigos, de uma forma muito informal, de facto não conseguia evoluir como queria, mas depois chegou uma altura em que assentei a raiz e segui uma carreira do golfe, e segui uma carreira do golfe pela razão que ia dizer agora, em 1993 ou coisa do género, a minha avó materna, a minha avó Terzinha, que era uma pessoa muito à frente do tempo, uma pessoa com uma capacidade intelectual fora do comum, para uma senhora já com 80 e tal anos, e que me pergunta o que é que... Oh Miguel, o que é que tu gostavas de fazer da vida? Preocupada, que eu, enfim, não estava preocupado com absolutamente nada. Tinha 20 anos, queria saber se tinha um conto de reis ou dois para ir beber uns copos, para ir sair à noite com as namoradas, jogar golfe ou ir para a caça e pouco mais, e pergunta-me claro, o que é que queres fazer da vida? Não sei, o que é que tu gostas? Olha, eu gosto de golfe, gosto de caça e gosto de miúdas. E diz assim, bom, as miúdas acho que não vais ter um futuro de miúdas. A caça acho que é mais para gastar dinheiro, porque é que tu não procuras alguma solução em golfe? E assim foi. E nós, numa férias que fizemos de família, fomos para os Estados Unidos e reunimos na altura com o diretor do ICEP, que era o Carlos Braga, não havia internet, não havia nenhuma informação disponível para andarmos à procura de universidades na América. Ou vinham casos de universidades americanas buscar os bons jogadores, como foi o caso do Ricardo Laveira, o Chão de Corte Real e outros. Eu, como não tinha essa qualidade, ligámos para o caso Braga para ele fazer uma recolha de informações e lá encontramos uma universidade que achámos que seria adequada para seguir a minha formação académica em golfe. Mas eu desde cedo percebi que a minha vida tinha que estar ligada ao golfe. Porque sempre, desde muito cedo que eu não tinha a mais pequena das dúvidas que a minha vida estaria ligada ao golfe, ou como atleta, ou ligada à parte da gestão. Portanto, tu concluíste o 12º ano em Portugal e depois foste para os Estados Unidos. Certo. Fui para os Estados Unidos em 1994, entro no College of Texas. Foi no sul da Califórnia, não é? Era. Exato. Em Palm Springs, portanto fica ali no sul da Califórnia, para dentro de San Diego. Campos de golfe. Eu, quando fui lá, tinha 87 campos de golfe. Acho que agora tem 115 ou 116. Há 120 campos de golfe em 1994. Aquilo era uma zona, diria que entre... era como se fosse Lisboa a Cascais. E era campos de golfe por todo lado. Eram todos os americanos dos estados frios, vinham passar o inverno para aquela zona. E, portanto, havia muitos campos de golfe. E, curiosamente, havia uma universidade que tinha um programa específico de golfe, que logo a seguir a mim vai também para lá o Manel Quinta, e que também fez o curso em Golf Course Management and Design. E foi uma experiência extraordinária. E foi um despertar de consciência muito grande para duas coisas. Primeiro, aquilo era uma conferência, em termos desportivos, muito fraca. E eu não tinha lugar na equipa permanentemente, nem pensar. Havia jogadores absolutamente extraordinários. E, bom, onde é que está o nível disto? Se estes não jogam, se estes não estão nas principais conferências, então imagino-se que estão nas boas conferências, como era o caso do Sean e outros. E a outra foi, isto é uma indústria espetacular. E eu lembro de ficar siderado quando aterro, enfim, praticamente saí de Sozele, aterro na Califórnia e vejo um mundo do golfe gigante. Para dar uma ideia, nós em Lisboa tínhamos uma loja de golfe, que era a Lisgolf, na Rua de São José, que eu não sei se a loja tinha 60 ou 70 metros quadrados, e de repente chega Palm Springs e era lojas do tamanho de centros comerciais, com sapatos de todos os modelos, descontos por todo o lado, equipamento disponível para tudo. E eu ia para lá passar horas a ver o equipamento que só via nas revistas, na Golf Monthly, que recebia com 6 meses de atraso em Cascais ou em algum clube onde eu a encontrava. Portanto, foi um despertar de consciência grande e perceber que havia de estar ligado à ilustria e que foi uma experiência espetacular. Exato. E perguntar também sobre outras modalidades desportivas. Já falaste da caça. Eu acho curioso, na Quinta da Marinha, era um centro de desporto, porque eu li perfeitamente com o clube Dom Carlos I, que na altura estava sediado mesmo na Quinta da Marinha. Tinhas o ténis, tinhas o hipismo, enfim, e depois apareceu o golf, mas aí em Palm Springs, em Palm Desert, também tens modalidades desportivas que nunca mais acabam. É verdade. Tiveste variadas práticas. Eu até mesmo, perto de Palm Desert, em Big Mare Mountain, fui fazer ski. Sim. Consegues fazer ski alpino ali, o que é incrível. Este é um calor de morte e depois a cerca de mil metros de altitude fazes ski alpino. Portanto, como é que foi a tua vida desportiva para além da caça e do golf? Ou foram só essas duas modalidades? Golf, caça, tiro, atletismo, ténis, pádel, enfim. Eu gosto de fazer desporto. Gosto muito de fazer desporto. Vice-se e tutos da vida. Obviamente que a caça, até por questões culturais e familiares. Sei que haverá provavelmente alguns ouvintes que me vão criticar por gostar da caça. Assumo que gosto de caça e acho que a caça tem um... Pelo menos o Miguel Sousa Tavares passa a ser um teu fã. Sou apenas um crítico. Exatamente. Pode ser que daí... Mas eu lembro-me perfeitamente lembro-me perfeitamente o Miguel Sousa Tavares ser um crítico da caça. Portanto, mostra inteligência em reconhecer que estava errado e... Mas atenção que eu falei com ele de uma vez e ele disse-me que eu não sou contra o golfo sou contra o gasto da água do golfo e depois foi preciso convencer-me. E acho muito bem que ele seja contra o gasto da água do golfo porque não é só ele que é contra o gasto da água do golfo são toda a indústria do golfo todo o setor do golfo é contra o gasto excessivo e desnecessário da água do golfo. Mas lá voltaremos. Mas depois lá voltaremos. Mas essa questão das coisas do campo obviamente eu estou no campo uma pessoa do campo tem que ter os seus entreténs e acabou por ser a caça o meu pai era caçador a minha família toda é caçadora avô, bisavô, trisavô portanto, vamos por aí fora. Depois o tiro desportivo tiro aos pratos participei em campeonatos de Europa fiz parte de uma equipa oficial de uma marca a tira em campeonatos de Europa fiz o campeonato nacional vários anos seguidos joguei paddle no início do paddle mas depois aquilo também já achei que já eram modalidades a mais em 2015 tenho se calhar uma mudança na minha vida porque fruto de um problema de um problema de saúde que podia ter sido bastante complicado mas não foi resolvo fazer uma vida mais saudável e começo a correr e meti na cabeça como enfim como bom obcecado que sou meti na cabeça que havia de fazer uma maratona e fiz a maratona de Sevilha é um dos feitos que eu mais me orgulho de ter feito concluir uma maratona em 3 horas e 44 minutos com uma preparação olímpica à minha escala como é óbvio mas e foi de facto um feito que eu gostei muito mas eu lembro que nessa fase tu perdeste quilos que foi assim precisava de uma vida mais saudável já tinha perdido em 2004 2005 estava eu a jogar em oitavos foi quando nós nos conhecemos eu estava a jogar muito bom golf nessa altura de facto até joguei joguei o Estoril Challenge Open nos oitavos fui de acordo com o jogo o jornal O Jogo tem uma página a 4 que eu guardo religiosamente com uma fotografia minha garante que diz Miguel Franco de Souza foi surpreendentemente o melhor português eu não fui o melhor português nessa altura quem foi até foi o Tiago Cruz mas a notícia saiu dessa maneira mas eu era diretor era diretor técnico era capitão da seleção e ganhei todos os jogadores da seleção que estavam a jogar nesse campeonato e foi engraçado e eu nessa altura decidi eu estou a jogar bem eu acho que se ficar mais fit se perder algum peso se me tornar mais atlético acho que o meu jogo vai melhorar aquilo que aconteceu foi que perdi o jogo e nunca mais o agarrei de uma forma como eu gostaria mas enfim bem digamos que é algo que por exemplo o Ricardo Melo Boveia sabe do que é que estás a falar não só temos muitos jogadores que estão enfim aquela fisionomia está adaptada para o tipo de jogo dele mas foi o que foi mas todos os dias treino eu treino quase todos os dias com o mesmo afim com que treinava há 20 anos atrás sempre na expectativa de apanhar o meu melhor jogo mas não é fácil agora ainda antes de falarmos da tua entrada para Belas e aí foi a primeira vez que eu conversei contigo via-te às vezes na Quinta da Marinha que era mais velho do que tu mas via ali um miúdo mas só muitos anos depois estavas no ténis nessa altura estava no ténis com o Pedro Costa Macedo que era o ténis era o P.O. eu tinha aulas com o P.O. eu tinha aulas com o P.O. o Stephon Valente e também e tinha aulas com o comandante que dava aulas de equitação sim Pimenta da Gama Pimenta da Gama exatamente Pimenta da Gama o Tico Tico e tinha aulas com ele tanto fazia as duas coisas e via-te lá e depois só conversei contigo muito mais tarde já em Belas Leitão ele faz o Expresso BPI lá como o campo oficial do Expresso BPI e depois tu apareces nas entregas de prémios praticamente como diretor de campo eras secretário era praticamente o diretor de campo e aí conversamos a primeira vez mas algo que eu achei mas ainda antes disso já que tu foste para os Estados Unidos mesmo estudar em golf desde então que eu noto uma sede de conhecimento que é fora do normal te tornaste autenticamente um autodidata de golf veis-te sempre a estudar estás sempre a ler documentos a ler ensaios de ver vídeos de golf e hoje em dia tens um conhecimento muito profundo nos mais variados domínios que eu acho que isso é muito bom para a carreira de dirigente que depois acabaste por ter e sobretudo agora como presidente federativo mas ao conversar contigo e sobretudo durante os dois mandatos que tive como prece-oficer da federação tinha que lidar muito contigo e percebia que tocas ali quase muitos instrumentos da orquestra do golf é quase aquele sentimento renascentista dos cientistas da renascença queriam saber um pouco de tudo e isso não é muito fácil a mim parece-me que há aí de facto uma sede de conhecimento fora do normal por exemplo o teu pai tinha uma alma de artista e era mesmo artista tu vais muito mais para coisas muito concretas tens uma opinião mas é sempre fundamentada em dados em números há aí uma sede de facto de conhecimento é assim eu nunca te vi parado de estudar é mesmo assim eu faço um esforço enorme para intercalar os livros que leio sem ser só golf mas muito grande mesmo ainda agora estou a ler um livro de golf que se chama um jogo com um buraco do Peter Dobreiner que era um grande um grande jornalista de golf um livro de 1970 e que se aprende imenso e que supostamente é para iniciados mas eu realizei cedo se calhar fruto desta minha característica de falta de atenção porque tenho uma nítida falta de atenção e de concentração e quem trabalha comigo sabe bem isso eu noto que com o golf eu consigo estar totalmente concentrado a ler um livro de fio a pavio consigo ler um documento de fio a pavio consigo estar a ler estudos de impacto económico de fio a pavio tudo o que esteja relacionado com o golf eu consigo focar-me a 300% e acho que nas funções que sempre que desempenho e que desempenhei acho que é importante estarmos informados e acho que é importante estarmos informados com dados acho que estarmos informados e apenas com opiniões as opiniões valem o que valem as opiniões levam-as o vento eu acho que se nós não temos dados concretos e se nós não temos a informação suficiente para construirmos uma opinião para construirmos um caminho vamos provavelmente cometer erros é importante perceber que erros é que foram cometidos que caminhos é que foram tomados é bom aprender com quem já fez é bom aprender com quem errou é bom aprender com quem ganhou e portanto eu não me canso de estudar o golf eu sou completamente obcecado com o golf aliás como diz aqui o início do podcast o golf é a minha vida e a minha vida é o golf literalmente ainda ontem disse isto no lançamento da minha campanha para este último mandato que nos apresentamos agora e de facto é uma coisa que me consome eu tenho uma biblioteca relativamente pequena comparada com algumas mas tenho cerca de 300 livros de golf eu tenho vídeos tenho documentos antigos eu guardo rigorosamente tudo de golf é quase que uma opção eu tenho os bilhetes e as credenciais de todos os eventos que eu fui profissionais amadores do Masters até ao campeonato nacional jogado em Portugal na Quinta do Peru tenho todas as credenciais guardo-menus de jantares onde eu vou recordações e claro que depois este estudo aprofundado de vários temas porque o golf é uma modalidade que abrange muita coisa não é só modalidade esportiva eu enquanto fui diretor técnico tinha que estar muito focado naquilo que era o desenvolvimento esportivo o que era o treinador de rendimento de que forma é que o comportamento dos jogadores e dos treinadores podia afetar o desenvolvimento esportivo dos atletas mas estamos a falar da indústria estamos a falar de coisas completamente distintas como a área comercial como o impacto económico mas também temos a questão ambiental do consumo da água da aplicação de produtos fitofármacos nós temos que ser pessoas enfim num lugar destes eu tenho que ser uma pessoa bem informada e não gosto de dar opiniões só por dar nem utilizar chavões que sejam sejam populistas só para são umas frases engraçadas portanto tudo o que digo e que faço e que escrevo e que faço muita questão de escrever muita coisa porque acho que como de secado tenho esta necessidade de não me esquecer tenho uma tendência para escrever muito eu gosto de escrever artigos escrevo até escrevo só no LinkedIn para ficar por registro as pessoas até gostam de ler e de tal forma que que enfim não vou aqui cometer uma inconfidência mas se calhar uma informação e uma coisa para consumo interno apenas acabei de já acabei de escrever um livro dos meus 40 anos de golfe desde 1974 até agora que inclui todas enfim se calhar a maior parte das coisas que estamos aqui a falar hoje mas também todos os artigos que escrevi para jornais para revistas para artigos de opinião em redes sociais no que fosse porque eu acho que são coisas que podem ficar é um livro para consumo interno para amigos e para a família pelo menos meus filhos meus netos um dia vão saber o que é que o que é que o pai andou a fazer naquela altura é pronto assim vão ficar a saber mas gosto muito de golfe de facto tenho uma sede insaciável de conhecimento de golfe é, nota-se e isso depois até para os cargos internacionais que tens vindo a ocupar acaba por ser importante porque eu não importante mas por outro lado é muito mau porque começo-me a dedicar aos temas e começo-me a chatear com os temas eu estou na comissão executiva de EGA acho que já lá chegaremos com certeza eu começo a criticar coisas que estão a acontecer ainda agora recentemente foi com o ranking mundial amador que não estou de acordo com o sistema e comecei a criticar mas a criticar com factos e porquê porque é que está a acontecer com este atleta porque é que aquilo evolui ou não evolui é pá, ó Miguel tens de fazer parte de um grupo de trabalho para nós falarmos com o R&A e com o SGA e pronto já foi mais um pau de lenha para me queimar e que me está a ocupar imenso tempo que é a revisão do World Amateur Golf Ranking mas por outro lado também é muito gratificante perceber que a USGA e o R&A estão a tomar medidas concretas porque um rapazinho de Sozel da Federação Portuguesa de Golf está a questionar um sistema que era dado como altamente eficaz mas isso tem graça porque eu enfim hoje em dia não viajo contigo lá fora mas viajei com o Engenheiro Grelos quando ele foi eleito presidente da Associação Europeia de Golf e ele levou-me a duas Assembleias Gerais da EGA e realmente eu tinha a noção até porque fui delegado numa delas que o ambiente era um ambiente muito político era muito de política do Golf mas essa situação de aqueles dirigentes que eram eleitos para presidentes os past presidents os future presidents que andavam e essa continuidade de facto dá muito lastro à Associação é muito importante sente-se a continuidade mas sentia-se essa falta de um sólido conhecimento digamos que científico do que é que era o Golf eles tinham uma noção estratégica muito correta para onde é que queriam que politicamente o Golf evoluísse mas depois acontecia as situações muito concretas faltava ali e eu sinto que tu tens esse conhecimento e estás a levar um bocadinho isso para todos aqueles cargos que vais ocupando tu estiveste na Comissão de Campeonatos da EGA na Comissão de Campeonatos estiveste no Challenge Tour exatamente até aí a nível profissional e agora desde 2021 no Comitê Executivo e aí de certeza que marca a diferença confesso que há uma grande resistência por parte destes organismos mas falando concretamente da EGA em ter profissionais a trabalhar nos comitês porque estas comissões eram todas compostas por pessoas reformadas que tiveram ligadas ao Golf de alguma maneira e o seu input era muito relativo e de facto hoje na Comissão Executiva da EGA nós temos três colaboradores a full time mais o Secretário-Geral que também está a full time é uma pessoa muito competente e muito capaz o Michael Tannhauser mas o James Crampton o Gunnar da Suécia e eu somos full time e a diferença que existe no contributo e no desenvolvimento de projetos com estas três pessoas não tem nada a ver com o resto mas existe esta dificuldade porque isto também é uma forma que as pessoas querem ir para a Comissão Executiva da EGA é um cargo honorífico é bom mas depois começam a aparecer muitos profissionais com muito conhecimento e que vão de facto levar a EGA para um patamar diferente isso vai mexer com o status quo e com aquela coisa de nós estamos aqui uns reformados isto até é bom vamos fazer umas viagens representamos aqui agora isto tem que mudar radicalmente a EGA vai ter que mudar radicalmente o seu modelo de governação eu questionei logo a EGA na primeira reunião onde tive quando foi discutido o 18º plano estratégico para a EGA e eu disse nós não precisamos de mais um plano estratégico nós precisamos de mudar de uma forma muito concreta o modelo de governação da EGA a EGA tem que ser uma instituição profissional porque a EGA está a lidar com 40 federações mais coisa menos coisa são muitos milhões de jogadores que estão a jogar debaixo da alçada da EGA estamos a falar do futuro de muitos atletas de alto rendimento que querem competir ao mais alto nível nós temos que saber dar resposta às necessidades dos nossos associados nós temos que ter uma estrutura fundamentalmente executiva fundamentalmente executiva com uma comissão que se chama executiva mas que se calhar deveria ser uma comissão consultiva ou um conselho geral de aconselhamento e de uma definição macro das estratégias para a associação mas a associação deveria ser gerida no dia a dia e mesmo na definição de estratégias do caminho que tem a tomar com os seus profissionais e eu defendo uma EGA muito mais forte do que aquilo que ela é hoje que não passa de uma pequena associação com um orçamento mais pequeno do que o da Federação Portuguesa de Golf e portanto quando assim é e estamos responsáveis por 40 países torna-se muito difícil mas esta voz muitas vezes disruptiva e para o caminho do profissionalismo num mundo como o Golf que é muito tradicional e muito amador e profissional há muito esta separação muitas vezes não é bem vista mas depois obviamente que lhes sabe bem ter pessoas com conhecimento que lhes possa ajudar a crescer na área dos campeonatos na área do ranking mundial na área do ambiente etc e mesmo é bom ter uma pessoa também como José Maria Casal Ribeiro que está agora na comissão de campeonatos está a fazer um ótimo trabalho é uma pessoa que é uma profunda conhecedora que trabalha numa federação embora não na área dos campeonatos mas é uma profunda conhecedora e é um profissional que se dedica a 100% ao Golf e acho que esse é o caminho e eu não sei se era uma das questões que eu tinha a colocar até se tens objetivos digamos assim ambições a nível de política internacional ligada ao Golf se havia cargos que tu gostasses um dia de executar agora o que noto é que isso tem trazido vantagens para Portugal tal como aconteceu no tempo do Engenheiro Grelsen claramente ele trouxe muitas vantagens ao país no teu caso isso também está agora a começar a passar-se e sente-se por exemplo cada projeto que a federação lança que tem financiamento internacional de entidades internacionais como é o caso do Aranda ou do European Tour agora de EPU World Tour a forma como lidam contigo e como conversam contigo é de facto de alguém quando apresentam um projeto vai com dados muito concretos não é só com opiniões não é só com eu acho que isto vai dar resultado não é isto vai dar resultado por esta razão os passos a seguir são estes e sente-se que há uma forma de lidar com Portugal que é um pouco diferente até viu-se por exemplo quando o Open de Portugal foi recuperado a capacidade de eles dizerem agora queremos que seja um torneio do EPU World Tour depois queremos que volte a ser do Challenge Tour e todo esse diálogo era porque tinham a noção muito concreta de que a federação era capaz de levar a bom porto desses objetivos mas devo fazer aqui uma nota prévia que já vamos a meio da conversa mas o Manoel Agrelos foi a pessoa que mudou radicalmente a imagem que o estrangeiro tinha acerca de Portugal nós somos um país de grande prestígio em Portugal porque toda a gente conhece Portugal por causa do golfe porque somos um excelente destino de golfe em particular o Algarve mas também já de certa forma a Lisboa as próprias ilhas estão a fazer um bom trabalho nesse aspecto mas o Manoel Agrelos coloca Portugal nos píncaros ele tem uma capacidade política e diplomática de gerir a sua carreira internacional de uma forma absolutamente exemplar e que foi uma pessoa que ainda é uma pessoa altamente respeitada o Manoel Agrelos esteve no General Committee do Arandei não sei se houve muitas pessoas que não tenham sido britânicas que tenham sido do General Committee do Arandei obviamente que ele tinha uma relação muito próxima com Michael Bonalla que foi provavelmente o grande mentor do Manoel Agrelos nas suas andanças internacionais e que era a figura mais respeitada que havia a nível mundial sem dúvida nenhuma e depois o Manoel Agrelos soube fazer o seu caminho na EGA impondo a sua estratégia impondo a sua personalidade combatendo grandes grandes nações como foi o caso de Espanha porque o Manoel Agrelos vai para a presidente da EGA a lutar contra a Emma Villaceros que vinha de Espanha a grande toda poderosa presidente da Federação Espanhola e uma pessoa com grande capacidade de trabalho e de influência mas ele impõe-se é presidente da EGA depois é presidente das PGAs da Europa e ele gosta de um prestígio internacional absolutamente extraordinário infelizmente ainda viajo muito com o Manoel Agrelos para o estrangeiro quer na EGA quer no Arandei e é uma pessoa que ainda é ouvida que ainda é tida em conta e que as pessoas ainda consideram muito a sua opinião eu tive a sorte do Manoel Agrelos enfim ter tido se calhar alguma dose de loucura para me ir introduzindo nos meandres internacionais e eu entrei para a EGA em 2009 se não estou em erro estou 9, 10, 11, 12, 13 saio depois em 13 na Assembleia Geral na Finlândia em Senaioki mas eu desde que entre para a Federação em 2003 eu ia como capitão da seleção comecei a perceber que havia ali uma preocupação do Manoel Agrelos em apresentar-me aos amigos aos presidentes aos presidentes das outras federações ao Arandei e foi-me sempre levando debaixo da asa dele sempre sem dúvida e sem qualquer reserva e deixou-me depois percorrer um caminho obviamente que é depois preciso saber percorrer esse caminho não basta que abram as portas é preciso também ter a capacidade para ir gerindo as questões diplomáticas mas a verdade é que não foi não foi um caminho fácil e muitas vezes questionam questionam demais as nossas opiniões mas à medida que vamos evoluindo vamos amadurecendo também é importante ter uma boa dose de maturidade para se chegar já a uma comissão executiva porque o sangue na Guelha que tinha em 2009 é muito diferente daquele que tenho hoje embora ainda acho que ainda tenho muito mas foi é um caminho também que vamos aprendendo com nós próprios e com a nossa com a nossa experiência mas relativamente à questão se eu tenho alguma ambição eu não tenho ambições eu nunca desenhei ambições para o golf eu nunca esperei ser presidente eu nunca esperei trabalhar na federação eu sempre quis trabalhar em golf sabia que havia trabalhar num campo de golf felizmente apareceu-me essa oportunidade em 1996 pela mão do Vasco Branco que era administrador do André Jordan nos anos de um grande amigo meu comecei a jogar golf com ele com o Federico Simões de Almeida que hoje é administrador de Roy Lobbich e somos parceiros de negócios porque fazemos o Open Portugal com um importante apoio de Roy Lobbich mas nos anos do Federico o Vasco Branco é padrinho do Federico e eu chego dos Estados Unidos e estamos nesses anos e o Vasco Branco tem eu quero ir para um campo de golf nós vamos abrir o Belos Clube de Campo daqui a um ano ou dois porque é que não vens a uma entrevista foi uma entrevista com o diretor daquilo da altura foi uma entrevista duas entrevistas três entrevistas e no dia 14 de maio de 1996 entrei em funções e o campo ainda era partia rocha por todo lado havia alguns buracos que estavam já com movimentações de terra mas os meus primeiros ano e pico foi enfiado no Nissan Patrol com o Gonçalo Carneiro que era o Green Keeper na altura ou que estava responsável pelo acompanhamento da obra debaixo da alçada do Miguel Velho da Palma que também era uma pessoa que estava a coordenar a obra da parte do campo de golf mas a verdade é que foi importante e aquilo que o Vasco Branco dizia eu quero é que alguém que conheça o campo coma a palma das mãos e que depois o possa abrir e assim foi entrei em 96 e trabalhei foi aí que nós nos conhecemos porque foi nessa altura que teve a Génese não era o Express People BPI Golf Cup nessa altura era o World Cup Corporate Club Challenge mas passaram por lá também outros grandes profissionais da área como lembro do Mário Carvalhosa Helena Burita José Manel Cordeiro enfim tiveram lá grandes profissionais mas aprendi o João Lagos o João Lagos nós fizemos a grande final do Challenge Tour salvo o Rio 97 ou 98 que ganhou ganhou o Jorge Barrente um argentino que já era mais velho e que foi muito gira essa experiência foi muito engraçada e também nos obrigou a fazer ali algumas adaptações no campo depois de fazer o Challenge Tour porque o Andy McPhee que era o diretor do torneio mandou uma carta até bastante agressiva a dizer que havia três ou quatro grins que eram uma andota e o campo tinha acabado de abrir portanto aquilo caiu como uma enfim foi um balde de água fria porque nós temos o melhor campo da Europa temos tudo mas o diretor do European Tour o Andy McPhee disse estes quatro grins ou três grins são perfeitamente patéticos têm que ser remodelados mas pronto lá acabaram por se remodelar foram coisas gírias e a experiência de ver um campo nascer depois é importante quando muito mais tarde vês os novos buracos do Jamor também nascerem é embora eu estive envolvido na parte da construção dos campos de novo buracos embora não tivesse um envolvimento direto porque a obra estava à cargo do Estado havia um arquiteto que fazia o acompanhamento da obra que era o arquiteto roxo tivemos um desenhador do campo de golfe mas não tive diretamente ligado ao processo tive mais ligado à questão da abertura do problema jurídico com o qual fomos confrontados no final da obra em que a obra teve parada quase dois anos porque uma senhora resolveu dizer que aquilo ia ser um campo um campo privado e para defender os interesses turísticos e empresariais e que acho que há pouco tempo disse que se eu soubesse que ia ser aquilo não tinha feito nada mas aquilo custou muitos milhões de euros ao Estado e foi de facto um período complicado mas ver crescer um campo de golfe é espetacular já me esqueci de metade das coisas porque a construção e a manutenção de campos de golfe é uma área que eu não estudo com a intensidade que estudo outras coisas mas é muito diferente preocupa-me sim a manutenção o tipo de relvas que nós utilizamos hoje em dia o impacto ambiental que o golfe deve ter limitado como é óbvio mas foi uma experiência muito gratificante ver um campo nascer de fio a pavio desde o momento em que se começa a partir uma rocha até que se põe um buraco e uma bandeira num grinho e a experiência de belas permite também estar mais perto com o André Jordan ele era considerado um visionário do golfe nacional em muitos domínios obviamente muito mais ligado à indústria do golfe do que a parte esportiva embora também tenha estado envolvido em vários projetos desportivos agora a minha questão eu vejo que ao longo da tua carreira não sei se é sorte se é engenho mas tens tido contacto com grandes pessoas que têm o papel de decidir que às vezes é difícil decidir fazer coisas lembro-me quando estiveste envolvido na candidatura à Ryder Cup estavas ali com o Dr. Jorge Sampaio que era Presidente da República na altura com o Manuel Pinho que era Ministro da Economia portanto e ao longo da tua vida grandes administradores do Grupo Espírito Santo isso foi acontecido portanto lidavas porque tu levaste-me para a candidatura mas para a parte da comunicação eu só tinha reuniões com diretores mas tu tinhas reuniões de facto com o Grupo Espírito Santo e depois com o Presidente da República e com o Ministro e era era completamente diferente portanto tu ao longo da vida seguramente que foste conhecendo pessoas com as quais foste aprendendo a arte que também é decidir quando é preciso tomar decisões podem não ser as mais populares não é? Eu não tenho medo de decidir nenhum aliás acho que aquilo que as pessoas mais me podem acusar é de decidir e ser muitas vezes intransigente mas decide mas também se reconhecer quando estamos errados e alteramos o curso do caminho não tem problema nenhum mas eu acho que se tem que decidir e nós vivemos num país em que não há decisões não gostamos de tomar decisões por razões várias culturais seja o que for mas eu gosto de decidir e tenho tido de facto a sorte eu acho que é só sorte eu não tenho qualquer engenho se calhar herdei um capital diplomático e de uma forma de me relacionar com rigorosamente toda a gente que vem dos meus pais e da minha educação e portanto eu não tenho dificuldade nenhuma em lidar com quem quer que seja do Presidente da República até ao canalizador que está a mudar uns canos em minha casa portanto eu lido exatamente da mesma maneira portanto lido de uma forma muito natural com o Presidente de um banco como lido com com o homem da manutenção que está a apanhar o lixo no Jamor portanto para mim as pessoas são todas iguais e se calhar isso faz com que eu tenha uma grande facilidade de comunicar com quem quer que seja de uma forma muito natural não ser uma uma relação de bajulamento nem nada que se pareça aprendi muito com André Jordan foi uma grande escola foi aprender aquilo que é trabalhar a qualidade sobretudo tudo o que o André Jordan fazia fazia com um cuidado absolutamente extraordinário ao detalhe da forma como recebemos os convidados da forma como recebemos os jogadores da forma como prestamos o serviço e muitas vezes só não tínhamos era muitas vezes os padrões de qualidade dele não podiam ser atingidos porque os orçamentos também não não são obviamente ilimitados e estamos num mercado muito diferente daquele que era a visão do André Jordan mas foi um homem absolutamente extraordinário e que tive pena que saí de um homem extraordinário para trabalhar com outro homem que eu admirava imenso isto em 2002 quando começa um processo de escrutamento para um gestor de projeto para o projeto em 2008 e enfim e como com todas as grandes figuras entre o Manel Agarelos o André Jordan havia alguma fricção até acho que era mais da parte do André Jordan que o Manel Agarelos porque o Manel Agarelos reconheceu inclusive atribuiu-lhe o colar de membro honorário e nunca me perdoou eu ter saído para trabalhar com o Manel Agarelos mas eu quando mas era mais uma divisão também do ponto de vista profissional porque ele dizia-me que pessoalmente gostava-me muito do engenheiro Manel Agarelos eram visões diferentes que eles tinham exatamente o que ele dizia era que divergia completamente do que é que achava que devia fazer ele era completamente contra o Jamor como era também o filho o Gilberto eram pessoas que tinham um ódio visceral ao Jamor mas também prova-se hoje que quem tinha razão era o Manel Agarelos e hoje se nós falarmos com toda a gente o que toda a gente diz é que para o Golfo crescer em Portugal nós precisamos de duas coisas mais campeões e mais Jamores sem dúvida nenhuma mas eu em 2002 quando o Zé Nuno Trogal me liga a dizer que era presidente da Comissão de Campeonatos e Seleções Nacionais de alta competição e Seleções Nacionais diz-me nós estamos a recrutar aqui uma pessoa opa acho que isto pode ser vir para ti não sei eu estou porreira aqui em Bela já tinha tido uma oportunidade para ir trabalhar com o João Moraes Leitão entretanto e que não Bela acabou por não me deixar sair na altura tive pena por acaso gostava de ter trabalhado com o João que é moço com quem tenho uma relação absolutamente extraordinária mas pronto são as coisas da vida não fui não me arrependo o caminho levou-me para o caminho também foi bom mas quando me desafiam para este projeto na Federação eu digo eu às vezes sou tão crítico relativamente à atuação da Federação porque era não percebia as decisões que eram tomadas obviamente que a Federação era muito diferente daquilo que é hoje em dia uma Federação de 1996 1997 era muito diferente daquela que é hoje em dia e até de 2016 é diferente daquela que é hoje a 2020 2020 é diferente daquela que é hoje eu disse logo eu não vou dizer que não este desafio se me for se me for dado a oportunidade e e fui para a Federação com um prejuízo pessoal assumo com toda a franqueza porque ia ter um compromisso de viajar muito de estar muitos dias fora de casa estava a começar a constituir família a minha filha nasceu em 2004 portanto eu entrei na Federação em 2003 e não foi fácil não ver crescer os meus filhos não acompanhar não estar nos anos deles não estar nos anos de casado porque eu viajava muito com as seleções com o Sebastião Gil também acho que é um capítulo que podemos aqui abordar mas eu não podia virar as costas a um desafio desse e quando a Federação chama nós temos que dizer que vamos mas temos que ir de uma forma obviamente responsável e certos que vamos dar o nosso melhor mas ia para uma área que eu desconhecia eu não tinha formação em desporto em alto rendimento em gestão de alto rendimento tanto que estudei que frequentei uma pós-graduação em alto rendimento não a concluí mas frequentei isso e mais tarde até fui convidado para ser professor numa pós-graduação e é curioso eu que tinha tanta aversão aos professores acabar por também ter sido convidado para ser e acabei por não poder ir porque não podia comprometer com esse projeto mas foi tem sido um caminho absolutamente espetacular na Federação e nessa altura quando entras na Federação tens ali durante 2, 3 anos um contacto muito próximo também com o professor Mirandela da Costa que é uma pessoa que sabe muito as bases do desporto pós-25 de Abril foram criadas por ele 20 anos como diretor-geral dos desportos ele tem um conhecimento abrangente e eu vi que tu absorvias muita informação que vinha dele quer dizer deves ter feito porque depois a organização de projetos quando era para organizar projetos os projetos já apareciam de outra forma de uma forma completamente diferente eu acho que veio muito daí que ele tinha muito essa capacidade de dizer o que é que devia ser um projeto o professor Mirandela da Costa foi uma pessoa extraordinária para o desporto em Portugal e ele é o responsável pelo estado bom em que está o futebol por aquilo que fizemos na Federação Portuguesa de Golf eu quando chego para o setor de projeto eu chego com um documento de 120 páginas desenhado que eu digo vou ler isto eu sabia o projeto de cor que decorei o projeto de fio a pavio e o projeto tinha imensas valências e nós só não estávamos era totalmente preparados para implementar aquele projeto porque a nossa estrutura associativa ainda não estava com a dimensão e com o robustez que ela tem hoje acabámos por trabalhar um projeto em que funcionámos como um pequeno clube um pequeno clube com muito dinheiro para poder fazer coisas e nessa altura o grande desafio foi como é que nós vamos compor esta equipa técnica começámos por por falar com a PGA de Portugal na altura com um ótimo presidente que a PGA tinha que era o David Silva que era um homem com uma visão extraordinária para o golfe enfim pouca gente tem a visão que o David tem tem para o golfe e hoje em dia de vez em quando encontra o David e é bom falar com ele o meu filho que está nas seleções nacionárias e dizia pai quando falamos com o David Silva às vezes até parece que estamos a falar com o pai porque era de facto uma pessoa com conhecimento brutal e sabe muito bem é o único 5 star que nós temos em Portugal e nós e nessa altura perguntámos David nós precisamos de um treinador nacional tínhamos tido uma experiência com um treinador estrangeiro boa ou má não interessa para aqui era o Tony Bennett mas achámos que tínhamos que mudar o modelo o modelo daquele não servia o modelo era muito exigente daquele que nós tínhamos desenhado para 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 o projeto em 2008 desenhado pelo professor Mirandela da Costa e depois eles propõem o Sebastião Gil entre os vários candidatos propõem o Sebastião Gil que eu já conhecia de outras andanças uma personalidade incontornável do nosso golfe uma pessoa que eu admiro muitíssimo uma pessoa que tem um mérito brutal de chegar onde chegou a chegar onde chegou a chegar onde chegou o treinador nacional vindo de Kedi e quando nós pedimos o Sebastião o Davi diz assim epá era a última pessoa nós só propusemos o Sebastião por propor e de facto foi-se a confirmar que o Sebastião tinha o perfil indicado para aquele tipo de trabalho que era trabalhar como um pequeno clube com muito dinheiro ou seja nós tínhamos o Ricardo Santos o Pedro Lemos o Nuno Briticunha o Nuno Campino o Tiago Cruz depois mais tarde o Pedro Figueiredo o Manel Violas o Ricardo Melo Gouveia José Maria Joia portanto nós Miguel Gaspar Tiago Rodrigues nós tivemos João Carlota nós tivemos aqui duas gerações que trabalharam como se fosse um pequeno clube nós tínhamos estágios regulares com o Sebastião Gil mas há aqui um elemento que nós não nos devemos esquecer porque se não fosse ele também todo este trabalho não tinha acontecido que foi o Davi de Moura sem dúvida que traz uma licenciatura em desporto traz aquilo que tu gostas aquilo que eu gosto mas ele traz a componente científica para o trabalho que o Sebastião sabia fazer da experiência que tinha da experiência da vida sistematizou tudo muito e foi um trabalho espetacular e aqueles dois fizeram coisas únicas tínhamos o projeto em 2008 e eu acho que em 2008 temos aquilo que é sem dúvida alguma o ano de ouro do golfe em Portugal sobretudo devido às vitórias do Pedro Figueiredo a primeira no Internacional de Portugal a seguir o Irish Amater e por fim o British Boys mas nesse ano o José Maria Joia ganha ainda o Internacional da Turquia em setembro e nós em julho na Eslovénia no Campo de Bled conquistamos o quarto lugar no Campeonato da Europa de Boys onde ganhámos nos quartos de final a Alemanha a Alemanha não foi não foi à Eslovénia foi à Alemanha e vamos perder dois matos pela margem mínima depois com a Inglaterra e com a Suécia mas um quarto lugar ninguém nos tira e nunca mais me esqueço temos uma fotografia giríssima com Manuela Grelos com a equipa toda e só no tal Sebastião porque era muito ateimoso e dizia que tinha que guardar o lugar para o jantar e aquela fotografia foi capa da Golf Digest foi tudo e disse olha guardaste a mesa para o jantar mas perdeste uma fotografia que ficou histórica por acaso tu começas realmente com esse projeto de Pequim de 2008 que era uma continuação do projeto Euro 2004 o primeiro projeto que começa e essa é uma continuação e é engraçado que tens estado ao longo da tua vida na federação a ser confrontado com situações em que às vezes o nome que é escolhido para determinados projetos é indevidamente é a minha opinião criticado pelo próprio nome em si eu ouvi tantas críticas de que é impensável virmos a ter algum português a jogar os Jogos Olímpicos em Pequim de 2008 e não se compreendia que o nome era quase que uma motivação para que algum dia quando o Golf regressasse aos Jogos Olímpicos realmente Portugal estivesse a fazer o caminho que era necessário para eventualmente estar presente e tivemos e tivemos dois e um deles que vem desse grupo vem um não mas o outro vem desse grupo claramente foi uma opção foi uma opção e foi boa acho que foi uma pessoa muito importante o Filipe foi uma pessoa muito importante foi pena a carreira dele ter sido acho que foi muito importante para o Golf mas foi muito importante ele vivemos ali momentos muito giros mas os projetos são fundamentais eu digo isso porque repara depois faz o projeto nove semanas e meia também teve um pouco a mesma crítica o nome o nome quando candidatas em 2016 vens com a ideia dos 50 mil e as pessoas agarram só os 50 mil como Lapa como se agarravam ao pequeno de 2008 como se o nome como se fosse mais importante do que porque o que eu interpreto é tomar o que eu ofereço 50 mil praticantes agora o caminho para lá chegar é que tem que ser feito e basicamente tu lanças motos lemas faça as pessoas darem corda aos sapatos e mexam-se para conseguirmos um dia atingir isto nós trabalhamos todos os dias para chegar aos 50 mil jogadores todos os dias eu todos os dias vejo quantos jogadores é que nós temos de manhã e nós temos de facto 18 mil e 200 jogadores de Golfo filiados mas a verdade é que a nossa base de dados já contempla mais de 35 mil jogadores que estão relativamente ativos nós tivemos aqui neste podcast o Anthony Douglas mais conhecido na família por o António Miguel espero que isto passe no podcast que é pelo picar chateado comigo porque o Anthony Douglas é meu primo direito e ele tem a Hole 19 ele diz que tem 22 mil jogadores portugueses com voltas ativas na Hole 19 e nós só temos 10 mil jogadores filiados na federação mais importante do que o número de jogadores que nós temos filiados é o número de praticantes que nós temos a jogar na realidade porque isso é que é importante porque estar a dizer e a comparar Portugal com os 33 milhões de jogadores que existem nos Estados Unidos ou os 30 milhões de jogadores que existem nos Estados Unidos não é justo porque Hugo sabes quantos jogadores é que há filiados na USGA na United States Golf Association só 700 mil portanto não podemos comparar os nossos 18 mil com os 30 milhões deles vamos comparar os nossos 18 mil com os 700 mil deles se calhar aí já o nosso número não é tão mau mas temos que trabalhar as pessoas agarram-se muito eu gosto de chavões eu gosto de nomes que nos façam trabalhar todos os dias e o projeto em 2008 tinha esse objetivo e nós em 2008 de facto temos um ano mas um gandano desportivamente foi um ano fantástico e tínhamos mais bons resultados com outros atletas e nós chegamos a 2016 e lá estamos e eu nos últimos tempos tenho estado a trabalhar muito com o Afonso Girão o atual treinador nacional estamos a fazer uma revisão profunda do modus operandi da seleção nacional vamos aproximá-lo àquilo que foi o trabalho feito na altura com o Sebastião e com o David Moura e também estamos a olhar para aquilo que é um projeto para os jogos de 2028 eu vou agarrei no projeto pequeno de 2008 não o encontrava não o encontrava o projeto o João Valente Coutinho encontrou o projeto e mandou-me e temos que adaptar muito pouca coisa porque a essência de um projeto daqueles está toda lá não está desatualizada e portanto de facto quando um projeto está montado por pessoas muito capazes e muito competentes ele é quase que intemporal obviamente que a terminologia pode mudar temos alguns conceitos que no treino também mudaram temos se calhar algumas métricas que também mudaram mas na essência um projeto pequeno de 2008 pode perfeitamente ser um projeto LA28 sem problema nenhum e não tenho uma dúvida nenhuma que nós podemos ter atletas nos Jogos Olímpicos de 2028 caso a Federação mas sem dúvida nenhuma com todos os clubes que tenham capacidade e que queiram trabalhar o alto rendimento para que podemos produzir mais jogadores para o alto rendimento e ter mais resultados enfim tu depois foste tendo vários caras não é? diretor técnico nacional depois passas a secretário-geral pelo meio também és capitão de seleções em europeus e mundiais capitão da da seleção da Europa Continental de sub-18 eu não sei mas talvez o jogador mais famoso que tenhas capitaneado tenha sido o Victor Hovland em termos de de Palmares claramente um dos melhores jogadores do mundo hoje em dia e andaste com ele e pelos campos o Victor Hovland ia fazer parte da equipa isto foi no ano de 2015 era o meu último ano foi em Royal Dornuk e nós tínhamos a equipa montada e a poucos meses morre um dos atletas que estava convocado o Teodoro Soldati com 16 anos um talento brutal com uma doença que lhe apareceu fulminante e abalou muito a equipa toda que todos conheciam bem o Teo que era um miúdo simpático italiano extrovertido estava outro italiano nessa equipa que era o Guido Migliotti que também se foi a afirmar no European Tour e eu fico bom e agora o que é que a gente faz porque nós estamos não é fácil ser capitão de uma seleção da Europa onde nós não estamos frequentemente com os jogadores fiz questão de ir a alguns campeonatos da Europa de conhecer alguns não conhecia outros e meto no grupo bom precisamos de um jogador vocês têm alguma sugestão e o Christopher Reit da Noruega diz nós temos aqui um gajo que é fabuloso que é o Victor Hovland mas é mesmo eu falei depois com ele pessoalmente liguei-lhe não pelo grupo mas ao telefone é um tipo extraordinário tem o espírito de equipa do melhor é um tipo porreiríssimo então venha embora fez um grande a Jacques de Iglesias empatámos nesse ano eu não tive nenhuma vitória no Jacques de Iglesias tive duas derrotas e um empate e dessas três vezes estávamos com uma liderança significativa para o segundo dia e de facto foi muito bom conhecer e estar com o Victor Hovland hoje em dia mantenho um contacto permanente com ele ele acaba um torneio mando-lhe uma mensagem e os meus filhos ficam todos entusiasmados ele já respondeu já respondeu e ele depois responde thank you captain good to hear from you ou coisa do género mas esses mates foram espetaculares eu lembro-me também eu conheci muita gente aí nessa altura foi e estamos obviamente embranhados num espírito de missão nesses cinco dias porque nós temos que construir uma equipa em dois dias que são as duas voltas de treino e depois temos mais os dois dias de competição e temos que construir uma equipa do zero com culturas diferentes países diferentes e isso obriga a uma grande gestão emocional e gestão das emoções e das personalidades de cada um e quem é que vai jogar com quem quem é que vai dormir com quem porque temos que criar uma equipa em tempo record mas conheci muitas pessoas boas do Aranday mas da EGA tive bons mentores na EGA o Alexi jogou de hoje ajudou-me muito na gestão das equipas ele foi um grande jogador eu acho que ele tem um recorde de participações em campeonatos do mundo jogou para 17 campeonatos do mundo ou coisa que o valha foi um grande campeão francês e ele ensinou-me muito na questão da organização dos matchs e na atuação do capitão mas a pessoa que mais me impressionou nem foi uma pessoa que me ajudava mas era que estava contra nós que era o Peter McAvoy um grande campeão ganhou o amateur jogou várias vezes o British Open era uma pessoa com uma personalidade muito difícil mas não ajudava-me francamente bem e foi extraordinário que nesses 3 anos ele era sempre o team manager que ele não podia ser capitão porque tinha que ser um dos jogadores regras do Aranday e no último match de todos em 2015 estamos nós no hotel de Royal Dorn que é mesmo em cima do campo e estamos com a Eleanor a mulher dele o Peter McAvoy mais duas vezes estamos à conversa ia beber uns whiskeys eu nunca tinha visto o Peter McAvoy daquela maneira completamente extrovertido até que eu vou à casa de banho e encontro a mulher dele Eleanor diz assim eu nunca tinha visto o Peter como está hoje com a conversa que estávamos a ter os dois eu a beber tudo o que o homem dizia mais nada e depois ele explicou muitas coisas mas disse uma coisa engraçada entre outras que não vou aqui dizer obviamente não vou vangloriar das coisas que ele disse na altura mas que disse é engraçado que tu estás sempre no sítio certo na altura certa dos matchs e foi giro foi uma das pessoas que aprendi muito com ele da forma do ver se calhar eu também via que os matchs que estavam mais difíceis se calhar ia atrás dele inconscientemente mas aprende-se muito eu acho que é muito importante todos esses cargos que foste tendo e posições diferentes agora para a posição que tens eu estou a ver pelo tempo que não tenho muita possibilidade de ir tentar saber algumas histórias tuas que devem ser muito engraçadas e se calhar temos que passar um bocadinho já para a fase em que és presidente da federação mas seguramente que esse ter aprendido como é que é a construção de um campo de golfe saber o que é dirigir um campo de golfe como fizeste em Belas depois ir para a federação começar com projetos de alta competição mas depois começar já a ir para a Europa seres capitão na Europa depois diretor técnico nacional uma coisa completamente diferente estás a lidar com tudo o que é o quadro competitivo estou muito desafiante quer dizer tu chegas a presidente com bagagens sólidas eu acho que sim acho que sim acho que o golfe nacional também verificou isso verifica isso podemos concordar das estratégias tomadas ou não mas acho enfim acho que tem construído uma carreira com assento em projetos em conquistas porque é um bocadinho diferente mas aqui na federação quando falas diretor técnico a parte de estor de projeto e diretor técnico foi altamente motivante eu tive uma motivação brutal para trabalhar nessa altura e foi muito muito giro trabalhar com as seleções nacionais trabalhar com os clubes trabalhar com os treinadores trabalhar com o Sebastião Gil e com o David Moura e tive pena que a relação com o Sebastião Gil tenha terminado de uma forma não tão boa como eu gostaria que acabasse porque eu continuo a nutrir uma enorme admiração pelo Sebastião acho que o Sebastião não teve oportunidade de sair como deveria ter saído e houve circunstâncias que eu conto neste tal livro nem sei se a gente o vai ler mas houve circunstâncias que ditaram a saída do Sebastião na minha opinião prematura acho que ele ainda tinha alguma coisa para dar e sobretudo eu acho que nós não tínhamos alternativa e não tínhamos alternativa ao Sebastião e esse caminho devia ter sido feito de uma forma um bocadinho diferente e não foi tenho essa pena e lamento e sei que ele vive muito amargurado com isso mas pronto a vida é assim mesmo mas depois como tenho o projeto da Ryder Cup esse aí foi tive um ano e meio totalmente embranhado num projeto que me consumiu todas as horas do dia durante um ano e meio foi montar um projeto em tempo record a minha grande preocupação foi foi na altura primeira coisa vamos tirar a decisão do presidente para ser uma decisão técnica e não ser uma decisão política e o Manoel Graus não sofrer as pressões que poderia sofrer portanto a minha preocupação foi montar uma vez mais montar uma equipa que fosse à prova de bala e que não fosse passível de ser permeável do ponto de vista das influências em Portugal e portanto tivemos dois estrangeiros um irlandês o Rodicard e um espanhol o Javier Rervas que já tinham trabalhado juntos com o Balasteros e que já tinham estado envolvidos na Raider Cup 97 e que conheciam bem os meandros do Golfo Internacional o Javier porque era promotor de eventos do European Tour do Alps Tour do Challenge Tour e o Rodicard porque é uma verdadeira topeira e que mexe os meandros todos do Golfo a nível mundial e montámos uma equipa espetacular e montámos uma candidatura em tempo record que tenha certeza absoluta que era a melhor candidatura e se não fosse salvo erro foi a 17 de maio de 2011 não estou em erro quando é o anúncio da candidatura em Wentworth poucas semanas antes o Primeiro-Ministro José Sócrates anunciava que a Troika vinha para Portugal e portanto uma candidatura que tinha um peso tão significativo por parte quer do Estado quer de entidades do Estado como era uma garantia bancária da Caixa de Alto Depósitos obviamente que levantavam-se todo o tipo de dúvidas relativamente à nossa proposta mas não tinha uma dúvida nenhuma que... E o que se diz é que ficámos em segundo lugar não estávamos em segundo lugar nós estávamos claramente em primeiro lugar sei hoje que a nossa proposta a questão era se depois íamos conseguir assumir os compromissos que prometemos mas a nossa proposta claramente era a melhor mas de longe acho que foi para a França foi bem não apresentava dúvidas campo construído uma federação com 340 mil federados com muitos campeões não havia dúvida nenhuma e fruto deste trabalho o Manel Agrelos convida-me para a Secretaria-Geral e curiosamente é o meu tempo profissional na federação que menos me motivou lidava com uma parte política sem capacidade de decisão era uma equipa fabulosa com o Manel Agrelos mas eu não podia fazer tudo aquilo que me estava na cabeça e fiz muita coisa e o Manel Agrelos deu-me muita liberdade para trabalhar mas não fizemos muita coisa que eu achava que poderíamos ter feito e que depois como Presidente a partir de 2017 aí parecia que era dia 25 de dezembro de manhã de volta da árvore de Natal bom, tem aqui os presentes todos vamos começar a abrir e vamos começar a pôr isto a andar e foi com uma velocidade muito grande que nós pusemos muitos projetos a andar em que modernizámos a federação trouxemos pessoas altamente competentes para trabalhar nas várias áreas quer na área dos campeonatos na área do marketing e comunicação na área comercial a federação mesmo as pessoas estavam com outra dinâmica houve pessoas que saíram da federação porque não estavam a conseguir acompanhar o ritmo que vivíamos mesmo no Jamor com o Gonçalo Costa foi um bom trabalho que nós temos feito ali Agora tu entras com uma continuidade do Engenheiro Manel Agrelos mas ao mesmo tempo também um corte na medida em que passa a haver um presidente executivo Sim e de facto volta-nos ao mesmo a tua sede de conhecimento faz com que tu queiras ter à tua volta pessoas que naquela área específica em que trabalham têm que ter formação tu realmente gostas muito de pessoas que apareçam já com credenciais e que tenham provas dadas Eu para já acredito num trabalho em equipa eu não gosto de trabalhar eu gosto de desenhar projetos, ideias e depois temos que ter boas equipas para saberem pôr os projetos e as coisas a andar portanto eu contigo que eu não gosto de trabalhar não gosto de trabalhar no dia a dia mas fiz questão de ir buscar pessoas muito boas nas várias áreas o bom exemplo disso foi João Pedro Oliveira com quem tinha trabalhado no processo da candidatura de Portugal à Ryder Cup e quando o Manel Pinto tinha essa visão vamos buscar os melhores para isto e nós levámos os melhores para a parte estratégica levámos os melhores para a parte da comunicação e do branding todo da candidatura e portanto conheci o João Pedro o João Pedro aí começa a jogar golfe em páfetração conheço o Zé Maria Casal Ribeira há muitos, muitos anos sabia que ele era um excelente comercial e com conhecimento profundo do golfe e que podia trazer muito valor acrescentado à federação também é um bom elemento de equipa já tinha ido buscar o João Valente Coutinho que era um elemento absolutamente fundamental neste processo tinha na federação pessoas muito capazes como era o caso da Ana Espírito Santo como é o caso da Paula Guerreiro diretora financeira histórica da federação que já lá está há 25 anos o Gonçalo Costa Alexandre Almeida a Ana Teresa Gabin que é uma das maiores especialistas que nós temos a nível de handicaps e course rating portanto eu acho que nós temos nós temos uma equipa de estrelas muito capaz muito competente muito trabalhadora e que espero eu que esteja a fazer um bom trabalho de liderança para poder ir levando a máquina e pôr a banda toda a tocar ao mesmo tempo e achas que passado estes dois mandatos já se aceita normalmente que o Presidente é um Presidente Executivo está ali a fazer não é uma figura eu acho que não se aceita não se aceita não sei por carga d'água porque mas acho que não se aceita porque as críticas que se fazem é sempre o ordenado do Presidente é o Presidente ganhar é o Presidente ter um vencimento nós estamos a falar isso é um pouco estranho porque nós estamos a falar de uma variedade a Futebol também tem um Presidente Executivo com provas dadas o atletismo também tem obviamente que o futebol está aqui num patamar à parte acho que nem devemos comparar porque é perigoso compararmos tudo o que se passa com o futebol e agora até com o ténis com as questões das apostas online obviamente que a Feração Ténis está hoje com ferramentas que não tinha na altura mas eu acho que é uma não questão nós estamos a gerir uma equipa com mais de 20 pessoas são 24 pessoas mais coisa menos coisa temos um orçamento de 3.200.000 euros nós temos que ter uma pessoa que esteja permanentemente dedicada à causa do golfe porque isto dá muito trabalho os dias de trabalho não chegam para o trabalho que tem um Presidente e para o trabalho que têm as pessoas da minha equipa não chega e portanto quem quiser ter aqui um voluntário que está em fim de carreira que enfim que se vai reformar ou que está reformado e que dá o seu tempo que pode não serve para o golfe nós estamos a falar do futuro de jovens atletas o futuro deles está nas nossas mãos o futuro da indústria do golfe está nas nossas mãos em certa parte está também nos campos de golfe e no Cuniga etc mas também está nas nossas mãos através da formação dos treinadores através da formação dos agentes através dos programas de comunicação que nós fazemos para enriquecer o nosso ecossistema isto não se coaduna com voluntariado já se coadunou é verdade a dimensão é outra hoje em dia todas as federações estão a caminhar para presidentes executivos inclusivamente lá fora de golfe ainda não temos mas já se fala na hipótese de haver presidentes executivos e o presidente ser apenas um cargo honorífico como é o caso do Reino Unido os presidentes do Reino Unido são cargos honoríficos de um ano o CEO é que mantém as linhas e define as linhas estratégicas de atuação de governação e ele é que é que é o responsável por tudo os outros estão lá para cortar umas fitas de vez em quando e fazem parte de um borde mas é este presidente e esses têm uma grande vantagem que não são eleitos são indicados pelo borde trabalham não têm resultados ficam não têm resultados vão-se embora mas acho que isto é um caminho que de facto às vezes magoa-me que as críticas que se fazem à federação esgotam-se num tema é que o presidente é remunerado ou é o vencimento do presidente como se o meu vencimento também fosse uma coisa extraordinária não é aqui chamado para o caso mas quem for atento saberá o que é mas o golfe é muito mais do que o meu vencimento e que o facto do presidente ser remunerado ou não o que é que temos de programas o que é que os clubes estão a fazer para desenvolver o golfe que programas é que estão a fazer de captação de talentos de formação de atletas nos quadros competitivos nacionais o que é que os clubes estão a fazer para ter jogadores na seleção nacional essa é a primeira questão que se tem que fazer uma análise introspectiva uma análise crítica própria para ver o que é que eu posso fazer porque não se pode não fazer no seu clube e depois ir querer fazer para a federação nós não temos aqui tempo para falar de todo o teu trabalho à frente da federação mas eu diria que quando entras o legado é muito difícil não é fácil ser Manoel Agrel agora eu vou ser presidente da federação depois de um presidente que marcou para sempre a história do golfe deve ter sido um desafio brutal quando tu entras o que é que tu estabeleces como objetivo eu quero que o meu primeiro mandato eu sei que foi um projeto para 12 anos mas há ali logo aqueles 4 anos iniciais é como este governo quando entrou em funções dizia são 60 dias ao fim de 60 dias queremos ter feito não sei quantas medidas que eram 3 ou 15 medidas em 60 dias tu seguramente que em 4 anos dizias eu ao fim de 4 anos isto tem que estar feito qual é o meu objetivo logo aqui à primeira para que também deixe aqui a minha marca desde o início porque atrás de mim está um monstro eu tomei as medidas eu tomei algumas medidas mais difíceis no princípio mas tudo aquilo que fizemos fizemos num horizonte de 12 anos mas não houve uma retura total com Manoel Agrelos Manoel Agrelos é provavelmente a pessoa com quem eu mais me aconselho em todas as medidas difíceis além da equipa que eu tenho na federação obviamente quer na direção quer nos diretores executivos que me aconselho obviamente diariamente com eles mas eu recorro ao Manoel Agrelos permanentemente e o Manoel Agrelos não é um elemento estranho na federação nem nunca foi e espero que nunca venha a ser porque ele tem um capital de conhecimento que nos ajuda muito a tomar decisões e a balizar muitas vezes as nossas estratégias eu se calhar mais arrojado mais atirado para a frente ele a pôr-me as questões todas difíceis de advogado do diabo mas tomámos ali algumas medidas complicadas logo no início o nosso grande objetivo era ter uma estrutura associativa muito forte que não haja dúvidas nenhumas nem em 2016 e nem em 2024 e que será se Deus quiser de 2025 até 2028 nós temos que ter uma estrutura de clubes muito sólida com bons agentes com bons dirigentes e com bons treinadores que sejam capazes de ver quais é que são as necessidades e expectativas da população não só para atrair os jogadores recreativos mas também através da atração dos jogadores recreativos alargar a base de recrutamento para os jogadores que venham integrar os seus programas de trabalho portanto aí claramente foi uma das grandes coisas com um processo que está a ser demorado que é a implementação da certificação de academias de golfe que tem sido difícil mas que estamos a conseguir dar passos concretos na formação dos treinadores temos tido grandes grandes dificuldades em reformular os manuais de treinadores de grau 1, grau 2 e grau 3 sobretudo por causa da máquina do Estado a máquina do Estado é de facto uma coisa sem explicação aliás eu estava a jogar golfe com o seu primeiro-ministro o Luís Montenegro numa homenagem que foi feita ao Manoel Violas no Porto Golf Club e eu dizia-lhe como é que está a ser a sua experiência agora aqui a máquina do Estado é o que mais dificulta a atuação dos governantes e é porque em vez de facilitarem complicam a gente já só pede como dizia o Seca Cardoso Pelho nosso parceiro dos 75 anos eu já só peço que o Estado não complique já não peço que ajude mas se não complicar já é uma grande ajuda e é verdade e conseguimos implementar aqui nós criamos uma estrutura associativa robusta tomámos algumas medidas tínhamos uma quantidade de pequenos clubes com 10, 20, 30 sócios que não fazia sentido nós queremos clubes robustos queremos clubes que tenham instalações robustas e portanto era fundamental criar um ecossistema muito forte quisemos desde a primeira hora marcar uma comunicação muito diferente daquilo que o golfe tinha quer da nossa atividade quer também comunicar o golfe para fora de portas como foi o caso do programa 9 semanas e meia consequentemente o 9 semanas e meias o Eu Senti com a Carolina Torres foram programas espetaculares obviamente cada um à sua medida e à sua escala e aí voltas a mostrar que não tens medo de ir arriscar não podemos ter medo nós temos que arriscar iam ser criticados sabias perfeitamente nós fomos criticados em Portugal e é engraçado depois no congresso ouvimos especialistas internacionais basicamente a dizerem aquilo que nós já dizíamos há anos atrás nós fomos convidados nunca nenhum português foi convidado para ser orador na World Golf Conference do Aranday que é organizada há dois em dois anos um tomo 800 delegados a Federação Portuguesa do Gol foi convidada fui eu para estar num painel para falar sobre os programas alternativos que nós temos em curso como um exemplo a nível mundial porque mesmo no Aranday que querem seguir esse caminho mas que a estrutura obviamente dos comités e dos sócios querem uma coisa mais regrada vamos mais devagar não podemos ir tão depressa com medo de dar passos se calhar acho que temos que ter algumas reservas temos que ter a certeza dos passos que vamos dar mas não nos enganámos no nove semanas e meia o nove semanas e meia nasce e muitas vezes as pessoas dizem que eu não tenho a capacidade de ouvir se calhar falo mais do que oiço mas eu acho que oiço acho que leio mas o nove semanas e meia nasce de um think tank que o João Pedro Oliveira e eu decidimos organizar para percebermos o que é que é na cabeça de pessoas quer ligadas à modalidade quer não ligadas à modalidade e fechámos grandes especialistas em marketing em publicidade em gestão de campos de golfe diretores de campos da indústria pessoas que não tinham nada a ver com o golfe tivemos dois dias fechados numa sala de reuniões com o moderador a apanhar ideias e apareceram várias apareceram ideias de publicitários de tapafúrdias de fazer o puto mais comprido do mundo na Avenida Liberdade que obviamente do ponto de vista de publicidade ia ser muito interessante mas não ia trazer ninguém para o golfe mas nasce uma coisa muito gira através do António Miguel Douglas do Anthony Douglas da Whole19 que era nove semanas e meia nós temos que criar um programa que seja muito rápido barato fácil de frequentar com uma comunicação simples no seu conceito e que tenha um nome sexy e ele surgiu logo na altura nove semanas e meia e então depois que competiu à nossa equipa técnica desenvolver o programa nas nove semanas e meia de aulas era um programa que custa 190 euros esse valor era deduzido na primeira anuidade do campo ou do clube se ele se tornasse sócio e foi um sucesso e nós já tivemos milhares mais de mil pessoas que participaram nos nossos cursos já temos mais eu salvoi-se são cerca de 600 novos federados através do nove semanas e meia portanto só o nove semanas e meia contribuiu para o número de ferrados em cerca de 600 e portanto foi um programa que não tivemos medo mas ainda encontramos muita resistência em que alguns clubes queiram adotar este programa porque é uma comunicação simples a pessoa adere de uma forma rápida é comunicado nas lojas da Decathlon o BPI também comunica o programa e portanto é uma forma de apenas recebê-lo aos jogadores e nós tivemos já casos muitos casos até um caso de agora até foi um campo que infelizmente encerrou que é o caso do Eiras que as pessoas já já não conseguiam ligavam para lá ai não nós agora não temos vagas ou noutros clubes também agora não temos vagas e a pessoa quer jogar mas o clubista não tem vagas para isto e nós parecem mas nós estamos com excesso de jogadores se calhar por este comportamento se calhar temos jogadores a mais e não a menos como alguns advogam é o que está a começar a acontecer mas ao longo de todos estes anos na federação e estou a falar desde 2003 quando entras a primeira vez o que é que tu julgas que é o teu legado na federação não é no golf é na federação eu obviamente enfim como antigo jornalista olho sempre à parte desportiva e vejo que começámos a ganhar tivemos um título do European Tour que era impensável um jogador número um do Challenge Tour é o mesmo nível de ter um português como número um do Challenge Tour temos 5 medalhas entre umas 10 vários jogadores portugueses a ganhar em torneios do Challenge Tour quer dizer vários e sempre em 1996 quando tu começas a estudar em 1993 quando vais para os Estados Unidos mas em 1996 quando vens para Portugal era impensável impensável e um português ganhasse um torneio do European Tour que vários ganhassem do Challenge Tour e temos desportivos estamos conversados e ter dois jogadores nos Jogos Olímpicos agora criticam porque nunca mais tivemos mas tivemos dois há muitas modalidades que não conseguem ter atletas olímpicos nós tivemos dois quem critica não temos tido jogadores nos Jogos Olímpicos mas é uma pergunta genuína que eu faço o que é que quem critica fez para que tivéssemos jogadores nos Jogos Olímpicos é só uma pergunta porque isto criticar é ótimo agora é preciso é saber o que é que eu fiz para ter dois jogadores nos Jogos Olímpicos nós fizemos tentámos não conseguimos qualificação não é simples eu também a partir do momento em que o atleta toma a via do profissionalismo estava quase por conta própria nós não temos qualquer interferência no processo de treino de um Ricardo Mel Gouveia temos agora com o Pedro Figueiredo porque está a trabalhar com a nossa equipa técnica e portanto nele temos especificamente essa influência mas porquê que não temos na Reder Cup porquê que não temos porquê que não temos Ronaldos de um atleta em todo o lado porquê que mas não a verdade não é essa é preciso saber o que é que cada um de nós faz o que é que cada um de nós contribuiu o que é que cada um de nós contribui para que tenhamos um jogador na Reder Cup porque se todos fizerem esse exame de consciência e todos à sua escala puderem fazer porque muitos dos criticam têm condições para o fazer é perguntar mas o que é que eu faço como é que eu quero ter um jogador nos Jogos Olímpicos ou num campeonato do mundo amador se eu não tenho no meu clube um jogador a jogar no circuito Drive Tour no circuito Aquapor no campeonato nacional ou na Taça da Federação isto é justo é mais fácil participar no circuito Aquapor qualquer pessoa eu participo no circuito Aquapor não precisa ser um clube com ferramentas extraordinárias essa é a pergunta que cada um deve fazer claro mas eu acho que em termos desportivos temos um lar muito alargado de jogadores é verdade era impensável que houvesse sistematicamente todos os anos pelo menos um português a jogar na primeira divisão europeia eu não tenho uma dúvida que temos condições isso é uma loucura para um país como Portugal tu não vês com o orçamento que nós temos para o Golfo Nacional muitas novidades com esta capacidade e nós sistematicamente temos pelo menos um jogador ali a jogar tens no European Tour tens no European Tour é muito bom e temos os jogadores amadores já cada vez mais bem preparados o que eu digo é para além disso isso a mim cala mais fundo porque é a parte jornalística que vem de mim mas a mim parece-me é que numa altura em que o presidente federativo é um órgão autónomo antigamente não era agora é um órgão autónomo traz o profissionalismo e eu acho que isso não vai mudar mais julgo que vai ser muito difícil voltar atrás de não ter presidentes executivos venha para cá venha dizer afinal não tenho ganhado muitos até criticaram e trouxeste muito profissionalismo para todo o estado federativo eu acho que isso é o meu legado e eu acho que esse é mas eu queria saber da tua parte se também acho que é isso eu na minha opinião nós temos hoje uma federação altamente organizada profissional e capaz de dar resposta a quase todos os problemas do golfe a quase todos não a todos porque há problemas relacionados com a indústria com onde nós não temos tanta influência mas quase todos os problemas que estão relacionados com a modalidade esportiva nós temos capacidade de dar resposta e o nosso meu legado vai ter que ser nós vamos deixar uma estrutura associativa uma estrutura de clubes altamente profissionalizada capaz e que consiga dar resposta às necessidades e às expectativas dos atletas em particular aqueles que querem ser campeões porque quando nós tivemos campeões estamos bem e eu gostava de sair da federação o Manel Agrelos teve essa capacidade ele saiu da federação com um já amor feito eu gostava de sair da federação com mais pelo menos dois ou três já amor feitos espalhados pelo país e temos neste momento contactos específicos com duas autarquias para trabalhar nesse sentido não sei se serão com nove buracos se serão com 18 se será uma boa academia com dois buracos mas nós temos que disseminar o golfe pelo país todo aliás no nosso programa e não querendo entrar em detalhes depois da campanha mas no nosso programa está o desenvolvimento do manual que nós possamos ir apresentar à Associação dos Municípios de Portugal e identificar quais é que são aqueles municípios que possam ter capacidade para implementar este tipo de instalações e o nosso objetivo será ao longo dos próximos quatro anos apresentar um modelo de implementação de uma instalação pública barra municipal dependendo da sua área e nós apresentámos isto a 50% dos municípios e porque o golfe está a ficar na moda e nós vamos ao Jamor e verifica-se que o perfil de cliente que vai ao Jamor e que vai a outros clubes não é o mesmo que eram uns anos atrás isto não é obra do acaso isto não é porque de repente as pessoas começaram a querer jogar golfe as pessoas começaram a querer jogar golfe porque espera aí o Rui Unas o Rui Unas está a fazer um xixi para uns arbustos isto afinal é giro a Carolina Torres uma miúda gira isto é engraçado depois a Carolina Torres levou mais não sei quantas pessoas após o Jamor desde o Tiago Petencur ontem no Jamor estava o Luís Represas estão atores estão comediantes nós tivemos futbolistas é mato tenistas o Nuno Machado está sempre lá com o filho os tenistas jogam mas nós tivemos recentemente uma proposta na federação de dois comediantes que querem fazer um programa semelhante ou na linha daquilo que foi o Eu Senti por exemplo que começaram a jogar golfe sabem como? foram lá porque a Carolina Torres os convidou para um dos episódios dela e eles começaram a jogar golfe jogam golfe todos os dias e agora querem fazer um programa isto é orgânico agora teve que ser feito esse trabalho obviamente a modalidade hoje está os meus sobrinhos os meus filhos os amigos dos meus filhos os meus sobrinhos tudo quer jogar golfe portanto há alguém aqui não sei se foi a federação se foi quem quer que seja alguém aqui fez um trabalho de divulgação do golfe como uma modalidade muito mais sexy muito mais abrangente e muito mais inclusiva eu não vou perguntar-te sobre projetos para quatro anos caso sejas eleito porque senão ainda acusam este podcast de ser eleitoralista e não é esse o objetivo não é mas vou-te perguntar em termos gerais em termos de política geral de golfe e não em Portugal mas no mundo inteiro já tenho falado contigo sobre as situações do PGA Tour do Livro Golf eu percebo que estás muito avançado estás muito à frente nisso nós a nível de sociedade estamos a enfrentar desafios brutais com as alterações climáticas com as guerras eu agora vi o último relatório da ONU são mais de 100 guerras em simultâneo o que está a haver no mundo neste momento é um flagelo e portanto os líderes políticos veem-se diante de desafios que são gigantescos para décadas e eu vejo que tu tens uma noção que o Golfo também está num momento fulcral pode ter um desenvolvimento brutal e exponencial ou pode começar realmente a diminuir porque eu vejo que tu tens essa preocupação o que é que tu achas que é o grande desafio do Golfo neste momento a nível mundial bom, eu acho que há realidades distintas no mundo inteiro a Europa tem uma realidade os Estados Unidos tem outra a Ásia tem outra e obviamente cá a África a Médio Oriente tem outra completamente diferente o Golfo onde está muito incipiente tem o desafio do crescimento normal afetado por guerras acho que houve aqui uma coisa que não falaste mas nós a semana passada salvo erro na terça-feira passada foi o Dia Mundial da Pobreza ou do Conhecimento para a Pobreza alguma coisa do género e nós temos muita 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 gente em pobreza ou pobreza iminente e isso obviamente vai afetar tudo aquilo que são programas de desenvolvimento esportivo e de prática de atividade física porque as pessoas vão estar mais preocupadas como é que vão comer do que como é que vão praticar atividade física e muito menos ainda de esporte agora acho que há aqui desafios em primeiro lugar o maior desafio de todos que é o maior escaparado que o Golfo tem é o Golfo profissional tem que de uma vez por todas e tem que se organizar no sentido de nós darmos ao nosso público e ao nosso potencial público um produto que seja suficientemente apelativo e onde eles possam ver os melhores do mundo de forma regular a competirem entre si nós não podemos ter um Rory McIlroy a competir num torneio na Europa e na mesma semana está ia dizer um John Ramos ou quem quer que seja na América e na mesma semana ter o Cameron Smith a competir no Leaf Golf isto vai dividir muito aquilo que é a já muito pouca capacidade de atenção que as pessoas têm ou de tempo disponível para ver para consumir o produto portanto o produto vai ter que se organizar e eu acho que está nesse caminho e nós temos que ter uma coisa do género ou um ATP ou vamos ter que ter pelo menos uma coisa estilo Fórmula 1 há 15 há 20 grandes prémios mas nesses 20 torneios os melhores do mundo vão ter que competir todas as semanas como é que vamos fazer vender isto aos Estados Unidos não sei porque os Estados Unidos vão querer ficar dos 20 se calhar vão querer ficar com 16 e o resto fica espalhado pelo resto do mundo portanto esse vai ser o desafio depois temos uma questão ambiental muito complexa nomeadamente na questão da água a questão da água é uma questão que está em cima da mesa de toda a indústria do golf em particular os países onde sofram de stress hídrico o sul da Europa como Portugal, Espanha, Itália, França Grécia, Chipre, Turquia estar nesse rol de países que estamos com grandes problemas portanto nós temos que encontrar cada vez mais soluções para que a relva seja cada vez mais ou menos exigente do ponto de vista do consumo dos recursos hídricos isso a indústria do golf em Portugal está a fazer um trabalho deve-se fazer justiça extraordinário investe em estações meteorológicas sistemas de rega sistemas de recuperação de águas poluviais controlo de evapotranspiração o golf em Portugal em particular os maiores operadores e no Algarve não gastam uma gota de água desnecessária aliás o golf só consome 6% de água que é consumida no Algarve esse é o outro problema a aplicação dos produtos fitofármacos obviamente a pressão urbana vai ser um problema porque cada vez mais vamos ter campos de golf fora dos centros urbanos e portanto vai ser um grande desafio como é que a população se vai deslocar de um grande centro urbano para um campo de golf porque não é possível construir campos de golf nas cidades como nós temos por exemplo no Jamor ou temos um City Golf ou um Quinta do Fogo mas os nossos campos estão todos quase todos relativamente dentro da cidade temos o Passo de Lumiar aqui em Lisboa como também tínhamos a Oeiras esse é um grande desafio é a pressão urbana e por fim temos aqui uma questão da comunicação da comunicação do golf para fora de portas e nós temos que uma vez por todas deixar de ter o complexo de comunicar de forma agressiva de forma disruptiva diferente até o Guarandei já tem o Gareth Bale e o Niall Horan como embaixadores mas tem muita dificuldade nisso nós temos que pôr o golf de facto a ser praticada por toda a população é uma modalidade extraordinária pode ser praticada dos três anos até aos 103 anos temos eu tive a sorte de poder jogar com o meu pai com o meu filho com o meu primo Anthony os quatro na mesma partida três gerações diferentes isto é uma modalidade extraordinária e eu acho que está a frevelhar mas aquilo que diz é com razão isto tem que ser muito bem capitalizado pela indústria e pela estrutura associativa dos clubes os clubes e a indústria têm aqui um papel absolutamente fundamental sei que em Portugal e agora lançou-se recentemente este estudo do impacto macroeconómico do golfo em Portugal em que se fez um cálculo em que o impacto macroeconómico é na ordem dos 4 mil e 100 mil milhões de euros com uma geração de emprego absolutamente extraordinária são mais de 20 mil postos de trabalho de facto é uma modalidade muito importante do ponto de vista da indústria mas há ali algumas coisas interessantes o segundo maior mercado do Algarve o primeiro é o Reino Unido com mais de 30% mas o segundo maior mercado do Algarve e vou-te fazer uma pergunta genuína quem é que tu imaginas que é? Escandinávia talvez diriam Espanha uns Escandinávia França sim eu diria talvez Escandinávia é Portugal é Portugal Portugal é um mercado muito importante mesmo para a indústria do golfo e esse é um apelo que se faz porque muitas vezes nós fazemos e bem campanhas de porta a porta lá fora para a promoção para atrair estrangeiros mas nós podemos criar uma base mais alargada de portugueses é melhor para Portugal são jogadores permanentes que estão cá permanentemente vamos contribuir para uma atividade física e desportiva muito melhor portanto vamos ter uma população muito mais saudável do que aquilo que temos até do ponto de vista mental porque a prática do golfo está aprovado que ajuda no combate à demência na depressão a integração social etc portanto nós temos alguns desafios mas acho que a modalidade está a fervilhar eu acho que nós nunca tivemos uma modalidade tão divertida tão sexy como aquela que temos hoje acho que todos várias federações vários organismos têm feito esse trabalho é uma questão de agora de sabermos capitalizar isto para os próximos anos é isso e esse é um grande desafio estamos mesmo a chegar ao fim eu tinha mais só mais duas perguntas uma que é obrigatória que é a família tu vês de família de golfistas e agora a família que tu constituíste também é de golfistas eu não sei se a tua filha joga mas os filhos jogam a mulher joga quer dizer e a família de certeza aqui é muito importante porque é impossível tu dares tanto tempo ao golfo se não forem eles eu lembro-me de em 2016 falar com a Marta e dizer-lhe se ela tinha a noção de onde é que estava a meter ou deixar de candidatar e disse-lhe ainda por cima a Marta tem o mesmo problema que o Miguel porque tem tem um legado muito forte dado que eu sempre tive uma grande admiração pela Rosa pela forma como ela desempenhava certo é verdade sobretudo internacionalmente quando viajava com eles via o papel importante que é uma mulher acompanhar um presidente porque há uma data de atividades exteriores aos acompanhantes sejam maridos sejam mulheres mas há e ela desempenhava esse papel lindamente mas a minha questão é como é que ela agora passada estes anos ela e os teus filhos vêem esta tua atividade sentem orgulho não sentem? a família tem um papel fundamental o meu bisavô jogava golfe a minha avó curiosamente eu também descobri mais tarde que jogava golfe aliás os meus primeiros shots foram dados com os taques de madeira que tenho religiosamente guardados num sítio que me é muito querido com gripe em pele o meu pai também jogava golfe e começou a jogar golfe quando eu comecei a jogar golfe na Quinta da Marinha de uma forma mais afincada e ficou o gostinho os meus tios também jogam golfe quer do lado da minha mãe quer do lado do meu pai portanto há aqui uma participação muito recreativa eu fui se calhar o melhor jogador da família até aparecer o meu filho quando lançamos o programa nove semanas e meia e desse think tank vinha um programa dirigido especificamente para as senhoras vamos experimentar e eu acho que eu não basta estar a vender que o golfe é uma modalidade para a família e para todos porque nós temos que ser aquilo que somos não podemos ser alguém e depois fazemos coisas completamente diferentes temos que ser muito paradigmáticos com a forma como atuamos mas curiosamente a minha mulher e a minha irmã e a minha mãe começaram todas a jogar num programa que nós desenvolvemos no Jamor não por causa do golfe mas por causa do vinho branco que era bebida a seguir aos treinos e começaram todas a jogar e hoje em dia arrisco-me a dizer que a minha mulher joga mais golfe do que eu jogo pelo menos joga mais torneios porque joga muitos torneios aqui do clube que nos acolhe neste podcast o ACP joga muito com a minha irmã jogamos em família portanto a minha irmã minha mulher o meu filho e eu jogamos muito eu acho que é fundamental e depois tem esta parte boa obviamente que ter percebido que alguma coisa fiz relativamente bem porque o meu filho tem evoluído de uma forma joga muito bem tem evoluído de uma forma muito positiva beneficia obviamente de um sistema que eu acho que está bem montado e provavelmente eu tenho eu não vou dizer que tenho mais cuidado agora do que tinha na altura porque é impossível mas obviamente eu tenho o meu filho e estou confortável no programa onde ele está inserido eu não tenho dúvidas quando ele está inserido no Jamor com o Central de Rendimento com o Afonso Girão com o acompanhamento técnico e psicológico e nutricional que ele tem com o Luís Almeida e com a Teresa São Marcos que eles têm hoje todas as condições mas é um grande orgulho ver um filho a ganhar uma taça Kendall a ser um dos melhores jogadores nacionais amadores a conquistar uma medalha na EGA a jogar bem no Open de Portugal como foi o caso há umas semanas atrás dá um gozo bestial e obviamente parece que alguma coisa teremos feito relativamente bem com aquele miúdo mas o meu filho mais novo também joga tem um swing magnífico mas orientou-se para o rugby a minha filha tem um ótimo swing também mas está com 20 anos e tem aquela vida maravilhosa numa rapariga aos 20 anos e eu particularmente gosto muito da forma como a Marta acabou por desempenhar nestes seus dois mandatos também o papel da primeira dama do Golfo Nacional não sei se sentes orgulho nisso eu acho que ela era muito difícil volto a dizer porque também o legado dela não era fácil e acho que ela desempenha aquilo muito bem está fofarada se calhar para mais quatro anos ela gosta muito está no Golfo obviamente as nossas circunstâncias de vida desta idade e que eram da Rusa na altura são diferentes tínhamos filhos muito pequeninos agora é que mesmo os mais novos já com 13 anos já é praticamente independente mas é uma pessoa que está sempre presente e que gosta de estar presente representa bem o papel de representar a mulher do presidente com conhecimento do Golfo joga Golfo gosta de ir aos torneios e é sempre uma presença que obviamente acho que às vezes estes anos convidam só mais para ir a Marta porque é uma companhia mais simpática e mais ligeira do que eu que não os vou amassar com o Golfo só vou chatear com o Golfo e com programas e com projetos e ela tem uma conversa obviamente mais simpática essa questão da simpatia leva-nos mesmo ao fim desta conversa eu lembro-me sempre do grande Raul Solnado dizer faça o favor de ser felizes e do Joaquim Agostinho despedir-se a dizer espero que digam viveu aqui um tipo que era um gajo porreiro e o que eu te pergunto é se és um homem feliz hoje em dia e se sentes que estás a transformar o Golfo num gajo porreiro o Golfo é porreiro sou profundamente feliz profundamente realizado e profundamente confortável com todas as decisões que comei obviamente com o passado jogar o totobolo à segunda-feira é sempre mais fácil do que jogar à sexta como é óbvio sou uma pessoa profundamente feliz e porque acho que faço feliz muita gente ser um gajo porreiro acho que o Golfo é um gajo muito aporreiro acho que o Golfo está a ser um gajo muito aporreiro muito divertido está a ser um gajo que recebe toda a gente bem em casa está a ser um gajo que quer trazer novas pessoas está a ser um gajo que toma conta das pessoas mais velhas mas também quer acolher os mais novos mas acho que o Golfo é um gajo porreiríssimo eu acho que já foi um gajo para muitos mais porreiro mas as vicissitudes da liderança de uma instituição como a Federação levam-me a tomar decisões e eu acho que sou um gajo porreiro mas acho que sou um gajo porreiro não tão popular mas o Golfo é um gajo porreiro portanto visitem visitem este gajo porreiro que vocês vão se divertir muito com esta personagem que tem bons parceiros que tem uma família grande como é o caso da Vanguard do BPI de todos os nossos parceiros os nossos clubes que também que representam um grande braço e que estão prontos para abraçar quem queira mas temos aqui uma modalidade muito aporreira o Golfo é um gajo porreiro venham cá visitá-lo que ele não não vos vai desiludir é isso foram 40 anos de Golfo que ainda não terminaram que vão continuar e que se são passados em felicidade não podemos pedir mais muito obrigado Miguel obrigado Hugo este podcast teve o patrocínio do Banco BPI e da Vanguard Properties Música Música A CIDADE NO BRASIL